Meus amores, hoje a gente vai fazer o primeiro tutorial de maquiagem artística E como vocês podem ver, eu já estou mexendo a minha massinha Que ela realmente precisa ser muito bem mexida Que a massinha é essa aqui, que é a slug Que é a massa própria para fazermos maquiagem artística, fazer efeito especial Esse monte de cachorro latino são os meus cachorros, tá? Não se importem não Aqui a gente vai usar sangue vermelho e uma gotinha do sangue de queimadura Que é para dar só o aspecto de profundidade Vamos lá, é muito fácil A gente vai precisar também de um potinho com água Então vamos começar A gente vai pegar essa massinha, vai aplicar aqui bem na articulação do dedo E aí vai molhar os dedos com água Molhar mesmo, tá? E vir aqui alisando a massa Tem que molhar o dedo, senão vai desgrudar tudo Então vem, alisa Lembra de dar um acabamento legal Então é interessante que aqui, ó Não fique tão calombão aqui, ó Alisa um pouco Porque o dedo é reto Então alisa bem, puxa bem aqui O que tem que ficar calombo é na articulação O resto a gente alisa Aqui a gente puxa mais Aqui pra frente Não sei se vocês estão conseguindo ver Cara, tem um pedreiro muito chato na casa do lado Que ele não para de cantar Não sei se vocês conseguem ouvir Por isso que os meus cachorros estão latindo pra caramba Eles querem fazer parte do nosso vídeo Mas tudo bem Eu não vou deixar de fazer vídeo pra vocês por causa disso Vamos lá Aí, feito isso Tá? Aqui o calombão O dedo todo pembado já A gente vai com as costas de uma faca De uma espátula Alguma coisa molhada A gente vai molhar Tá? Molhei Acabei de molhar as costas dessa faca Vou passar aqui bem em cima No local do corte Tá? Molho mais um pouco E aí, se tiver que tirar excesso Tira Sempre com os dedos molhados Vai manipular slug? É dedo molhado, tá? Aí aqui, ó Já tá um beição aberto Aí a gente vem Pode tirar o excesso Secar um pouquinho Mas eu não indico muito não Tá? Faz assim Estão conseguindo ver? Vocês estão percebendo que a massa Tá diferente da cor da minha pele, né? Pois é Calma que isso aí a gente vai A gente vai disfarçar tudo com o sangue Na verdade o sangue na maquiagem artística Ele é ótimo Porque ele dá um efeito absurdo E disfarça Então agora a gente vai jogar o sangue vermelho Aqui dentro E vai deixar escorrer Vai pingar aqui E deixar escorrer Quando escorre é bem legal Porque dá o efeito que a gente quer E aí, ó Aqui, ó Já tá dando efeito de Caraca, tá abertão O corte do caramba Na verdade isso é quase uma fratura, né? Porque Cortou desse jeito Pô Pode Chamar o samu Porque Tá lascado Aí, ó Vem com a esponjinha queijinho Vem batendo assim Aproveita pra bater Na junção do teu dedo Com a massa Que é pra dar aquela Camuflada que eu falei Tá vendo? Deixa o resto todo sujo também Eu gosto de deixar Bem sujo Porque, tipo O acidente é acidente Você não fica sujo só no local, né? Se suja é todo Então Vem aqui Traz pra cá Eu vou dar Um toque de profundidade Com o sangue de queimadura Uma gotinha só Tá? E aí a gente consegue Esse efeito aqui, ó Horroroso De Filidão Filidássana Machucou pra caramba E na verdade Aqui Tá mais pra uma fratura Do que pra um Pra um corte Precisou alisar? Dedo na água E vem puxando Tá? Mas a gente não precisa mexer mais muito não Tá? Pronto Praticamente Quer camuflar mais? Vem com o sangue aqui Bate E pronto Foto show de bola Que dá, ó Mói efeitão Traz pra cá Mói efeito De dedo cortado Dedo todo Sapecado Realmente Gente Espero que vocês tenham gostado A maquiagem foi essa Se vocês quiserem outros vídeos De make artística É só falar Tá, ó Nojento Espero Ui Que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijinho Até o próximo Tchau, tchau